Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cheirinhos da Mi Sejam todos muito bem-vindos ao meu cantinho Tô aí na bateria, né gente? Três vídeos seguidos aqui pra vocês Pra vocês conhecerem alguns perfumes aí Que eu tô trazendo fora da minha coleção Mostrei o vídeo de perfumes que eu fiz trocas com a Daniela do Brechó Underline De perfumes, tá? Podem conferir lá Trouxe no vídeo passado o Princess Charmes Desmistificando, gente, essa coisa de alguns perfumes estarem aqui resenhados Como sendo um e que não são Gente, eu só fiz uma... como vou falar? Um alerta pra vocês, vamos botar assim Quando for comprar, experimentem Não assistem só uma resenha Vão lá em outra, procurem, pesquisem até vocês terem a certeza Do que vocês estão levando pra casa, correto? Porque já aconteceu comigo isso E é uma coisa muito frustrante sim A gente fica assim, poxa, não tem nada a ver com o que eu pensei Então muito cuidado com boca a boca, com um vídeo igual ao outro Porque isso já aconteceu Então eu trouxe e falei do perfume Princess Charme e a quem ele se remexe, tá bom? E hoje eu venho trazendo outros da linha New Brand Eu gosto muito, gente, apesar de que a New Brand pra mim ainda falta um pouquinho de fixação neles Tá? Vou deixar aqui pra vocês olharem melhor Porém, a linha Princess Charme, ela tem uma fixação bacana Mas eu já comprei alguns da New Brand que eu já até desapeguei Tá, gente? Eu não realmente... aquele que o frasco tem o corpo de uma mulher que remete ao Jean Paul Classic Já não é um perfume que eu gosto muito Do feminino, engraçado Eu gosto daquele do masculino Hoje eu venho trazendo aqui, gente, a linha Can Can Olha que bonita a caixa Tá? A caixa, gente, é toda trabalhada, ó Toda E é em alto relevo, ó New Brand Night Can Can, tá? Vem classificado como Old Parfum Tá? A marca sim, eu trago todos os detalhes Pra vocês poderem ver, ó Chegou direitinho Que perfume lindo, gente Vamos deixar a caixinha aqui 100ml Olha aqui Coisa mais linda, tá, gente? Aqui é um corpo mesmo de uma mulher Parece estar vestida, né? Com... a tampa é um corsete Ou corcelete Como vocês queiram chamar Pra afinar bem a cintura, né, gente? Ou coisa boa se eu conseguisse usar isso Mas eu não consigo, porque me dá meio que uma falta de ar Mas é bonito Me lembra aquela época, assim, das mulheres que vestiam, né? Então é a tampa dele É esse corcelete, ó É trabalhado até aqui atrás Vou trazer aqui pra vocês Deixa eu deixar o vidrinho aqui Porque essa tampa Ela encanta mesmo, ó Na frente Chega pertinho Todo trabalhadinho Aperta aqui, né, gente? Deixa a gente até com... Uf! Com falta de ar Aqui atrás todo trabalhadinho, ó E aqui é um vestido longo Como se ela tivesse colocado O corpo que eu queria ficar, né, gente? Ô lindeza, né? E aqui tem toda a silhueta dela, ó Vem trazendo pra cá E aí vem a frente do perfume Que a gente pode... Tanto faz, gente Colocar assim, né? O corsete pra frente Ou pra cá Corcelete, né? Eu acho bonitinho assim E aqui temos a pernoca, ó De fora Muito bonito Um frasco divino E aqui No frasco Temos o Night Cancão Escreto aqui embaixo 100ml Gente, que lindo, lindo, lindo É esse frasco Mais bonito pessoalmente Olha Pra quem vê assim Nos sites, né? Vocês não tem noção Como é mais bonito Pessoalmente Vou deixar ele aqui Pra gente olhar aqui bem Vou tirar o Night Cancão pra cá O outro, né? O Candy Cancão Muito bonito Temos aqui, ó Meio arrastão Todo um capricho, né, gente? Eu fico olhando esses frascos, né? E eu vou fazer ainda Um vídeo com os frascos Mais bonitos da minha coleção E certamente isso aqui vai estar Porque olha só o capricho Aliás, a New Brand Ela tem de colocar esses caprichos Mesmo nos frascos de perfume Deles Eu já notei que vem bem trabalhado, né? E vamos lá falar do perfume Porque é lindo Enquanto vocês ficam apreciando aqui, ó Deixa eu tirar esse aqui daqui Pra vocês olharem mais, tá? É... Esse perfume realmente É... Eu acabei de falar a palavra cativante Ele é mesmo Ele é um perfume cativante Vamos deixar assim, ó Com a mão parada Pra vocês olharem É um perfume cativante É um perfume É assim, fascinante Até porque quando você compra O frasco já é lindo Deve ver E ele abre, gente Com notas frutais Temos a pimenta rosa O corpo com framboesa e violeta Patchouli E âmbar Na base Eu fiquei encantada Com esse perfume Não vou borrifar aqui Porque eu já borrifei O Princess Charme Do vídeo passado Como eu tô gravando em sequência Vai misturar Mas eu já borrifei esse perfume Que perfume maravilhoso, gente Eu assim Venho até me surpreendendo Porque os que eu já comprei Da New Brand Não me deram Essa fixação tão bacana E essa projeção tão bacana O Night Can Can, gente Se você gosta do Gut Guilt Black Porfem Você vai gostar desse aqui Gut Guilt Black Porfem Eu já resenhei aqui O Gut Guilt Por si só Já é um perfume Maravilhoso Corram lá na Playlist da Espirato Essence Vocês vão ver a vibe Do Gut Guilt E o Gut Guilt Black Porfem Ele ainda é mais gostoso Ainda, tá? Temos proeminente Essas notas frutais Essa pimenta rosa Muito bacana E muito discreta Tá? Não é algo forte E essa framboesa Com essa nota de violeta No corpo Agora, o que fica É o patchouli e o amba Depois que ele faz Toda essa evolução O Night Can Can Vai te deixar Com aquele cheiro Maravilhoso Um perfume Muito sensual Que abre com essas notas Frutais E vai evoluindo Pra essa Pimenta rosa Essa framboesa Essa violeta Que essa violeta Ficou um pouco escondida Tá, gente? Mas o patchouli E o amba É certo aqui Num perfume Pra vocês terem O Gut Guilt Black Porfem Esse eu conheço Sim Não tenho O frasco dele Grande Tenho agora O new brand Night Can Can Que vai me deixar Com esse cheiro Maravilhoso Mas quando eu Resenhei o Gut Guilt Eu quis saber Um pro outro Qual que era a diferença Esse é mais Assim, mais fascinante Mais perfumão Sabe? O Gut Guilt Você pode usar É no dia a dia Né? Um perfume mais alegre Mais vibrante Esse é aquele perfume Delicioso Gente Ele é muito gostoso Mesmo É um perfume Muito bom Em caixa alta E a new brand Trouxe pra gente Num frasco Gente Cá pra nós Muito caprichado Muito lindo Olha Essa roupa Que caindo aqui Fazendo o formato Do corpo Da Da mulher Que está vestindo Esse perfume Aqui E é um perfume Lindo mesmo Que faz jus A essa roupagem Aqui Tá? Então O new brand Night Can Can Vem com a vibe Do Gut Guilt Black Porfume Muito gostoso Eu tenho certeza Gente Que vocês Que gostam De perfumes Com notas Frutais Vão gostar Muito Desse perfume E com notas Amadeiradas Também Tá? Porque ele tem Uma base amadeirada O que torna ele Um perfume Muito elegante Eu já falei Pra vocês aqui Que eu amo Notas amadeiradas Pra mim Qualquer perfume Que tenha notas Amadeiradas Ele fica um perfume Extremamente chique E elegante É o caso Do new Da new brand O Night Can Can Que remete ao Gut Guilt Black Porfume Gostou daquele perfume? Podem comprar Não conhece? Passem na importadora Peça a mocinha Borrife um pouquinho Aqui do Gut Guilt Porfume Não o outro O outro eu tenho aqui É um perfume Alegre Jovial Nada a ver com esse Mas experimentem Pra vocês saberem E vocês vão gostar Gente Agora Se vocês gostam De um perfume floral Bacana Que vai te deixar Com aquele cheiro intenso Maravilhoso Um perfume Muito gostoso É pode usar Noite e dia sim Gente Porque eu não achei Ele tão fortão Não Tá? Mas é um perfume Muito lindo E fora o frasco Que vocês podem até usar Pra decorar Penteadeira Ou algo Que vocês queiram Um frasco de perfume Agora eu não decoro Porque eu não gosto De deixar os perfumes expostos A luz do dia Não Tá gente? Pra não estragar E aí eu comprei também O Candy Cancan Aqui sim A caixa Já vem com o corcelete Aqui Aquele ali Já é mais É uma caixa Mais bem trabalhada Uma caixa Mais Assim Chique Porque ele é Um perfume Muito chique O próprio Gucci Guilty Black Pour Femme Já é Mas é muito bonito Esse trabalho Aqui É o que está Nesse corcelete Aqui atrás Tá vendo? Deixa eu chegar de pertinho Aqui Ó Vocês vão olhar bem Aqui Gente Eu trago todos os detalhes Porque as minhas escritas Gostam E eu tenho que trazer Mesmo Gente O que vocês me pedem É uma ordem Bom Esse aqui Já temos o corcelete Aqui Um perfume mais engraçadinho Listradinho aqui do lado Aqui as informações Da New Brand Uma empresa que não é daqui Mas traz uns perfumes Bem bacanas Bem acessíveis E olhem só A lindeza Que é esse frasco Aqui é rosa Também temos o corcelete Ó Aqui Já veio assim pra mim Então eu tenho a impressão Que a empresa gostou Dessa parte do corcelete O corcelete é igual Tá gente? Corsê O corcelete Temos aqui Porque muita gente usa assim Amarrado pra trás E muita gente usa assim Eu já vi Das duas maneiras Como esse veio assim Eu deixei assim Tá? Esse é o Candy Cancan Um frasco rosa Lindo Ó A mesma perna aqui Gente É lindo, né? Dá vontade de vocês ficarem Olhando assim Como eu fiquei E apreciando, né? O Candy Cancan Lindo Um vestido aqui Aberto aqui Com a perna Da moça Todo Gente É todo um trabalho lindo Independente Até de o perfume ser ruim A gente vai gostar Pelo frasco Não é mesmo, gente? Vamos lá Olha só Depois eu tiro a caixa Pra vocês olharem Vou deixar aqui Pra vocês olharem O Candy Cancan Tá? O Candy Cancan É um perfume floral 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 Feminino É um perfume Muito, gente Eu vou dizer pra vocês Esse aqui Ele é um perfume Já muito alegre Muito sensual E muito feminino Foi isso que eu senti Nesse perfume aqui As minhas impressões Tá? Muito sensual Muito alegre Muito feminino Um perfume muito Cativante também Um floral muito gostoso Tá? É... Bote aí Que ele... O que que me deixou Cativada com esse perfume, gente? É... Cassis Tem maçã Nesse perfume Uma coisa que eu amei Eu não sabia Que tinha maçã aqui Tem um jasmin Muito gostoso É... Tem... É... Uma flor de laranjeira Que eu achei até com Um cheirinho diferente Tá, gente? Do que eu tô acostumada Mas muito gostoso Eu vou botar assim Um cheirinho diferente Mas muito gostoso E a base, gente A base escandalosamente chique De madeira almisca e amba Tá? Eu gostei demais desse perfume Fixação e projeção de ambos aqui, gente Eles ficam até por sete horas Pelo menos na minha pele Esse aqui foi um pouquinho menos Projeção desse aqui Foi um pouquinho menos de uma hora Esse aqui foi até uma hora Mas esse aqui é um perfume muito gostoso Muito gostoso mesmo Porque se você gosta Do La Petite Rob Noir de Guerlain Pode vir aqui Agora, se você não gosta Experimenta Se você não conhece Experimenta antes Exatamente O La Petite Rob Noir de Guerlain Aquele perfume que parece uma casinha, né? Que tem um vestidinho na frente Sim, gente É aquele de Guerlain Pra quem não conhece E eu não deixo aqui passando É um frasco Que parece assim Uma casinha assim Com uma tampinha E tem um vestidinho preto Que é o La Petite Rob Noir de Guerlain Um perfume excelente Agora, o frasco da Guerlain Do La Petite é lindo Esse aqui, então Aí, gente É cabo de guerra, né? Porque vai puxar pra lá e pra cá Agora, olha só Que realeza Que coisa mais linda Que são esses perfumes Gente, vale a pena pagar? Vale Sabe onde eu comprei? No Shopee Tá? As lojas lá Mais ou menos A faixa desse perfume Saiu pra mim Por 60 reais Colocando moedas Colocando freste grátis Ele vai ficar mais barato ainda Eu tô dando a dica do Shopee Porque eu não estou Entrando no Mercado Livre Porque eu já entro no Shopee E já encontro E como tem essa facilidade, gente Eu já encontrei lá Então aqui eu fiquei com um da Guerlain Mas se não for da Guerlain Ele por si só Ele é tão lindo quanto Tá? E tem uma menina lá Desapegando de um Gente Eu não sei se é por 40 ou 50 reais Tá? Mas eu também não sei Eu não posso dizer a loja da pessoa Porque Tem umas que botam Vendem Para uma loja Sai de férias Mas eu já vi alguém lá Colocando esse perfume aqui Por 40 reais Isso mesmo Eu não sei dizer assim Para vocês agora Qual seria a loja Tá? Mas vocês digitam assim Desapegos de perfume Na página inicial do Shopee Tem aquela lupazinha lá Digitem lá Desapegos de perfume Que vocês vão cair E vão ver esse aqui Se ela já não vendeu Porque quem conhece O La Petite Rob De Noir Guerlain Já vai saber Que esse perfume aqui É maravilhoso E por si só Mesmo que ele não lembre O La Petite E esse aqui Não lembre O Guti Girl Black Eles são devinos Eles são muito bem trabalhados Frascos lindos Vou tirar a caixa De ambos aqui Para vocês olharem A realeza Que é Cada um aqui Vale a pena? Muito Tem um amarelinho Gente Mas eu não vou trazer Esse amarelinho agora Porque ainda tem Bastante perfume Para trazer aí E ainda tem Sorteio para fazer Quem não está participando Corre lá Esse aqui eu não vou sortear Porque são perfumes maravilhosos Dignos de vocês Vocês terem Em sua coleção Podem presentear Perfume fácil de agradar Muito gostoso Da marca New Brand Can Can Linha Can Can Eu trouxe para vocês Linha Prince Charme Eu trouxe para vocês Também da New Brand E trago todos Com muito carinho Com muito afeto Vou atender Os pedidos Das inscritas Está aqui No meu caderninho Eu tenho um caderninho Aqui que eu vou anotando Que as inscritas vão me pedindo Então vou trazer aí Os perfumes da Viscaia Que tem uma inscrita Me pedindo Agora Fiquem com esses Da Can Can Marca New Brand Marca boa Todo mundo sabe Que é Com fixação bacana E uns Aromas Cheiros Deliciosos Que vocês vão Adorar Tá Muito obrigada Gente Vou aproximar Aqui que o pessoal Às vezes pede Aproxima 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 A mim faz tudo Para vocês Muito bonita Gente Muito obrigada Por cada visualização Não deixe participar Do sorteio Eu quero muito Mandar os 4 kits Para 4 pessoas E já tem outro sorteio Que eu vou lançar Assim que Eu realizar esse Já tem um combo Esse aí vai para Uma pessoa Quando eu fizer 4 e 500 inscritos Beijo no coração Gente Olha Fiquem com essas Lindezas aqui Um ou outro Vocês vão ser felizes O amarelo Não vou falar Porque não conheço Não comprei Não posso dizer Como que ele é Não testei ainda Mas assim que eu comprar Eu trago os 3 aqui Para vocês Tá bom Muito obrigada Fiquem com Deus Fiquem na paz E até o próximo vídeo Não se esqueçam gente De ir lá no sorteio Não percam a oportunidade De ver os combos Que eu vou mandar para vocês Beijo grande E até o próximo vídeo Tchau tchau